Olá e seja bem-vindo à nossa aula 10 do curso Gestão de Projetos e Gestão de Equipes com Microsoft Teams. Estamos vendo agora o Planner, estamos vendo vários outros aplicativos do Microsoft 365, você que está acompanhando as aulas. Essa é a décima aula. Então, todas as aulas estão na playlist aqui do YouTube barra Mario Trentin. Falar bem rapidamente sobre o curso, caso tenha alguém novo por aqui, sempre aparece alguém novo aí no meio das aulas, né? Então, você pode assistir tudo diretamente no YouTube, basta acessar youtube.com barra Mario Trentin. E aí você tem aqui a playlist, né? O nosso curso está rolando desde o dia 27 de setembro. São 25 aulas, né? E todas as aulas estão aqui na playlist. Nós estamos agora na aula de número 10. Basta vir aqui assistir. Esse curso tem certificado, o certificado de conclusão com 16 horas de carga horária, valendo PDUs. Enfim, recebe aí o seu certificado. Mas para isso, você tem que estar acompanhando as aulas. Estão acompanhando as aulas ao vivo, você coloca aí que está presente nas aulas. Ou se você estiver assistindo as gravações, coloca presente nos comentários e vai lá se inscrever. Isso caso você queira o certificado, tá? Não é obrigatório. Pode assistir as aulas aí totalmente gratuito. Não precisa dar e-mail, se inscrever, pagar nada pelo curso. Mas quem quiser obter o certificado, aí sim você vai ter que colocar o seu nome e e-mail, né? Lá em mariotrentin.com barra curso traço Teams. Coloca o seu e-mail aqui. Tem todas as aulas. Então, estamos na aula de número 10 hoje. Vamos falar sobre a criação de tarefas e como adicionar detalhes no Microsoft Planner. Já passamos pelas nossas outras nove aulas anteriores e aqui está o programa completo, né? As nossas 25 aulas. Na última semana, no final ali das nossas 25 aulas, na última semana você vai receber uma prova por e-mail e aí faz a prova. Aprovado, recebe o seu certificado. Agora vamos para a aula de hoje, que é o que interessa, então. Já aproveita, enche comentários aí, né? Quem está presente e tudo mais para a gente poder avançar. Eu queria falar dois minutinhos aqui sobre outras ferramentas. Então, algumas pessoas estavam perguntando sobre o controle multiprojetos, né? Ah, Mário, eu tenho um portfólio aqui, eu quero ter vários projetos, por exemplo. Vou pegar aqui a ferramentinha de desenho que a gente estava discutindo ontem aqui do Whiteboard para você poder entender. Lembra que lá nas aulas anteriores, tá, pessoal? Falei sobre limitações do Planner. E essas limitações do Planner não adianta você querer, né, fazer um comparativo de software, enfim. Existem categorias de ferramentas, né? Então, quando estamos falando aqui de Microsoft Planner, nós estamos falando de uma ferramenta de gestão intuitiva de tarefas, que eu expliquei lá na nossa aula número 6, salvo engano, né? E aqui no ecossistema Microsoft, vamos dizer assim, né? A gente tem tamanho e complexidade. Então, podemos pensar aqui tamanho de projeto, né? Maior o nosso projeto, maior o número de atividades, tamanho da equipe. E a complexidade, se eu preciso de linha de base, fluxo de caixa, outras coisas aqui. Então, eu tanto posso começar uma gestão, uma gestão de projetos ou uma gestão, mesmo de equipes, utilizando o próprio Outlook e To-Do, tá bom? Então, assim, se você quiser usar várias equipes aí com o To-Do, lá na frente, em umas aulas adiante, eu vou falar um pouquinho do To-Do. Quem tiver curiosidade, coloca aqui para eu saber também, né, se devo incluir isso na aula ou não. Mas o Microsoft Do-Do, de uma maneira bem rápida nele aqui, né? Você pode criar listas aqui no seu To-Do. Posso vir aqui, criar listinhas, né? Então, eu poderia criar uma lista aqui, por exemplo, que fosse da minha equipe de marketing. E aí, dentro dessa lista, eu posso colocar tarefas. Então, nós temos, por exemplo, por exemplo, que criar uma campanha no Instagram. Precisamos criar uma série de vídeos novas, né? Série de vídeos YouTube, enfim. Poderia criar essas tarefas. E aqui, você tem uma série de funcionários no To-Do, inclusive, tá? Tem um livro, tem um vídeo somente sobre o To-Do aqui no canal. Você procura aí, To-Do, maior treintinho aqui, você vai encontrar. Mas aqui a gente pode colocar, ó, subetapas. Então, eu criei uma lista de marketing, coloquei as tarefas, fazer série de vídeos no YouTube, tal, tal. Eu posso vir aqui e colocar subtarefas. Então, eu posso colocar aqui um vídeo, visão geral, visão geral, Microsoft 365. Vou fazer outro vídeo de exemplo de uso, Power BI. Enfim, poderia colocar todos os vídeos aqui que eu pretendo fazer, né? Canais no Microsoft Teams. Enfim, estão todos aqui. Então, eu posso criar uma lista de marketing, posso ter uma tarefa, posso ter subtarefas aqui. Posso colocar aqui lembretes, né? Reminders, data de conclusão, que é esse do date, né? Concluir isso aqui na semana que vem, por exemplo. Pode ser algo que se repete. E olha só, posso colocar arquivos também, pessoal. E adicionar outras pessoas. Então, eu posso vir nessa minha equipe de marketing aqui e compartilhar essa lista. Então, nós podemos ter um To-Do compartilhado. Qual que é a limitação aqui do To-Do, né? Presta muita atenção para você poder escolher a ferramenta correta. Eu tenho um vídeo aqui só sobre ferramentas aqui no canal também. Já passei para vocês nas nossas aulas anteriores. Mas aqui eu posso compartilhar essa lista e posso designar uma pessoa responsável. No caso, aqui só tem eu no To-Do, né? Não vou adicionar ninguém aqui por enquanto. Mas poderia colocar um arquivo, poderia colocar uma outra pessoa e assim por diante. Então, esta é uma ferramenta, né? Na verdade, tem mais. Porque aqui ela vai pegar as coisas que eu tenho do Planner e vai jogar aqui no meu Planner, tá? Então, o To-Do é uma ferramenta de gestão bastante simples aqui. O To-Do e o Outlook. Que permite criar listas, mas é uma lista que pode ter itens, né? Então, eu consigo criar listas. Dentro dessas listas, os itens e os sub-itens aqui dentro desses listas. E consigo colocar pessoas. Mas você fala, poxa, uma lista não dá para mim não, Mário. Eu preciso de um quadro, um quadro Kanban, como a gente criou aqui com o nosso Planner, ó. Então, Planners aqui que a gente criou. Vamos pegar aquele Planner aqui, Equipe de Marketing, que a gente fez ontem. Por exemplo, vamos continuar. Então, não é só uma lista. Agora eu tenho colunas, ó. Posso ter outros atributos de tarefas. Aí você está num outro nível aqui de tamanho e complexidade. Eu posso utilizar o Microsoft Planner. Posso utilizar até o Microsoft Lists. Quem quiser saber um pouquinho mais do Lists, eu vou falar dele adiante lá no nosso curso também. Mas vou me concentrar por enquanto aqui um pouco mais no Planner, que é a ferramenta mais conhecida que temos por aqui, tá? Quando você aumenta ainda mais, porque aqui eu tinha listas, aqui eu tenho quadros. Quadros que a gente já viu ontem, né? E vamos nos aprofundar hoje. Mas só que nesses quadros, respondendo algumas perguntas que vocês colocaram nas aulas anteriores, nesses quadros do Planner, eu não tenho controle, por exemplo, de permissões, né? Teve alguém que falou, ah, eu queria colocar o meu chefe aqui, mas eu quero que ele só veja e não apaga. Não tem isso. O Planner, ele tem um grupo de pessoas e todo mundo tem as mesmas permissões. Então, a pessoa pode excluir tarefa, adicionar tarefa. Ah, não, mas eu não quero que o João exclua tarefa. Então, você não pode colocar ele na equipe, tá? É como se fosse um quadro de post-its na parede. Se a pessoa faz parte da sua equipe, ela entra na sala, ela pode colocar post-its na parede, pode arrancar, rasgar os post-its, né? Então, costumam ser equipes, embora não exista uma limitação do ponto de vista técnico do Planner, né? Quantas pessoas? Um, dois, três, cem, mil, quantas pessoas você quiser colocar lá. Mas se você tiver, por experiência aqui, se você tiver muito mais que 20 pessoas, 50 pessoas, a coisa já fica muito, muito bagunçada, né? Não existe equipe ágil de 50 pessoas, né, pessoal? Essa é a grande realidade, né? E aí, teve uma pessoa que falou na nossa aula anterior, poxa, eu queria criar um quadro do Planner e ligar os outros quadros. Então, eu vou criar um quadro aqui, tipo o portfólio da área, né? Portfólio da área. Poderia ver o que está atrasado, o que não está. Enfim, criar um cartão para cada projeto. E aí, você pega um link, o hiperlink, e cada projeto tem o seu próprio quadro. Então, cada projeto aqui tem o seu próprio quadro. Você até pode fazer isso, que é uma gambiarra aqui, né? Porque o Planner não é uma ferramenta de portfólio. Então, você pode fazer isso, que é uma maneira de centralizar, mas quando você atualizar aqui, né, se ele está adiantado, atrasado, enfim, se o cronograma aqui está avançando, você excluir tarefas, adicionar tarefas, ele não devolve a atualização para cá. Ou seja, não tem rastreabilidade na prática, né? A pessoa pode vir aqui e deletar uma tarefa por engano. Sem contar que eu vou ter que colocar muita gente aqui, vou ter que colocar todos os gerentes de projetos aqui, ou então vou ter que ficar ligando para o gerente de projetos para ele me dar uma atualização, tá? Então, é possível, mas não é a ferramenta mais adequada para isso. Então, se você estiver falando, por exemplo, do DevOps, o DevOps tem a possibilidade de você criar quadros e subquadros. E tem a possibilidade também de você criar tarefas e você criar campos personalizados ali dentro da sua tarefa, né? De você colocar histórico, de você fazer uma série de outras coisas. Então, vamos pegar aqui rapidamente, só a título de exemplo aqui, né? Então, se a gente pegar aqui o DevOps de uma equipe nossa, como mencionei, a gente usa o DevOps aqui internamente na Trentin e não o Planner. Por quê? Porque nós acreditamos que temos uma complexidade maior, ou seja, o número de pessoas é grande. Então, tem as equipes aqui. E, além disso, a gente precisa de outros atributos na tarefa e de rastreabilidade. Eu preciso de rastreabilidade do código, ou pode ser rastreabilidade de um documento, outras áreas aqui, a área de recursos humanos usa o DevOps, a área financeira usa o DevOps, todos eles. O que você tem a mais aqui, né? Então, aqui você tem a possibilidade de organizar quadros e conectar quadros e subquadros. Você tem a possibilidade de lançar horas aqui, enfim. Então, quando você cria um tipo de coisa aqui, a gente pode criar outros campos. Prioridade aqui, por exemplo, classificação, outras coisas. Eu consigo ver o histórico. Então, quando que isso aqui foi criado, quando que ele foi movido. Tem os links com outras coisas. Então, aqui sim, eu posso criar uma hierarquia de épico, feature, user story. E posso ir cascateando essa hierarquia até em vários quadros. Mas só que agora não é só um link. É uma rastreabilidade. Ele atualiza um, ele atualiza em duas vias ali de ir e voltar, tá? Então, uma ferramenta bastante mais robusta, vamos dizer. Extremamente mais robusta ali. Você precisa do DevOps versus o Planner? Aí você tem que se questionar se os controles do Planner, né? Deixa eu pegar uma outra equipe aqui para a gente poder dar uma olhada. Você precisa se questionar se os controles do Planner, no final das contas, se eles são suficientes para você. Se a resposta for sim, mantenha. Se a resposta for não, aí você precisa realmente procurar uma outra ferramenta, né? Que poderia ser o Azure DevOps, poderia ser o próprio Project, né? Poderia ser alguma outra ferramenta. Já vamos falar dessa coisa aqui, tá? Então, de uma maneira bem rápida aqui, a gente controla não só sprints, mas a gente pode criar até um fluxo de processos ali, né? Deixa eu ver se tem algum de exemplo que a gente possa utilizar aqui. Mas você consegue criar, enfim, diversas maneiras aí de planejar. Só a título de exemplo, né? A gente já implementou o Azure Boards ou o Azure DevOps, por exemplo, para a gestão de empresas de marketing. Quando é uma empresa grande de marketing, você não consegue fazer tudo no Planner, como eu falei, né? Porque eu preciso controlar a quantidade de pessoas, preciso controlar as campanhas, preciso ter rastreabilidade entre as coisas. E aí o Planner é insuficiente em alguns aspectos aqui, tá? Bom, voltando lá no nosso desenho aqui, né? Então, complexidade versus o tamanho, a gente pode vir aqui para outras ferramentas, como o Azure Boards ou o DevOps. Podemos utilizar o SharePoint. Então, o SharePoint também permite muito mais coisa que o Planner, porque ele permite a gente criar, por exemplo, workflows, né? Fluxos de trabalho. Se essa é uma preocupação sua, né? Você pensa, eu gostaria de criar um quadro do Planner, mas eu gostaria de ter um fluxo de aprovação, uma etapa de iniciação, uma etapa de viabilidade, business case. Então, para que você faça isso, o SharePoint pode ser uma ferramenta adequada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, né? De que nós usamos o Canvas. Então, você faz o preenchimento do Canvas, preenche o seu termo de abertura, tem as suas tarefas aqui dentro e pode, por exemplo, de uma maneira muito simples aqui, criar um status report em Power BI. Nós vamos ver a questão de status report na nossa próxima aula, né? Que é a aula 11, na segunda-feira. E na aula 11 sobre status report, você vai ver que os reportes do Planner, eles são bem simples aqui, né? Bem simplesinhos. Então, tem uns status simples. Ah, eu gostaria de ver vários Planners. É possível? É possível. Você pode até utilizar o Power BI. Você vai precisar ter uma preocupação de padronizar as colunas, de padronizar algumas coisas, senão os seus relatórios, né? Se não houver padronização, não teremos o relatório, tá? Então, posso usar DevOps, posso usar SharePoint, posso utilizar o próprio Project Online, que eu já mostrei para vocês em outras oportunidades, e a gente vai falar um pouco mais dele adiante no curso. Mas o Project Online, ele pode ser conectado ao Planner. Então, nós temos implementações, né? Mas aí você não vai conseguir fazer ele nativamente, quer dizer, precisa de um especialista aí para te ajudar, mas você consegue conectar o seu Project aos Planners. Então, dessa maneira, as pessoas que estavam aí com a questão de portfólio, né? Gostariam de ter um controle de portfólio. O que você pode fazer é conectar o seu Project Online a uma integração do Planner, né? Então, aí você vai ter a sua central de projetos lá no Project. Você só precisa de um município de Project, né? Nesse caso, os membros de equipe, as pessoas que atualizam tarefas vão estar utilizando o Planner. E você vai ter a possibilidade de usar o Power BI com relatórios mais profundos aqui, né? Que você consiga acompanhar, por exemplo, solicitações do projeto, portfólio em andamento, entre outras coisas aqui, tá? Como num exemplo de demonstração aqui para a gente. Então, você tem possibilidades de expandir a sua gestão para outras ferramentas, até mesmo o Dynamics e outras ferramentas, tá? É importante entender o nível de tamanho e complexidade que você tem para usar a ferramenta correta e os controles corretos. Então, assim, a rastreadibilidade, né? Poxa, eu gostaria de saber no Planner a linha de base. Quais eram as tarefas que eu tinha lá no começo do projeto, em abril de 2021? Poxa, não tem. Não tem linha de base. No SharePoint, a gente consegue criar uma linha de base, comparar a curva S. No projeto online, a gente consegue também, tá? Então, atenção para essas limitações aqui. Quem tiver dúvida, por favor, deixe as dúvidas aqui. A gente vai esclarecendo e fazendo juntos aí ao longo das nossas aulas, tá? Bom, vamos lá. O grande foco da aula de hoje são tarefas, tá? Então, a gente tinha criado alguns planos. Criamos alguns planos ontem aqui. Vamos navegar pelos nossos planos, né? Você pode colocar o seu plano aqui como favorito. Então, aí ele aparece aqui em cima. Para colocar ele como favorito, é só clicar nessa estrelinha, né? Ou remover. Então, cliquei na estrelinha, removeu. Cliquei na estrelinha, ele trouxe aqui para o favoritos, tá? Então, vamos pegar alguns dos que a gente criou, né? Nós criamos um board do curso do Teams, criamos uma manutenção predial aqui, criamos uma equipe de marketing e criamos o nosso projeto da nova fábrica. Agora, vamos trabalhar o nosso projeto de marketing, tá? Que não é um projeto, na verdade, né? Então, no de marketing, o que a gente tinha aqui era uma equipe permanente que faz a gestão de marketing, campanhas e tudo mais. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Então, só recapitulando, nós definimos nosso processo como sendo uma concepção da campanha, criação, revisão, publicação. Então, vamos pensar aqui que seria, vamos criar aqui, bom, nova campanha, enfim, vou colocar mais coisas aqui, tá? Então, aqui vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter imagem. É uma campanha de prevenção a acidentes. Pronto. Interna. Então, esta tarefa, a gente pode clicar em cima da tarefa, né? Ontem você já aprendeu a parte de rótulos, né? Temos aqui os nossos rótulos, temos a possibilidade de organizar as tarefas em colunas, dar os nomes para as colunas e aí colocamos as pessoas responsáveis e as nossas etiquetas ou os rótulos aqui para organizar. Bom, vou atribuir responsável, o Mário vai ser responsável, vou colocar Megan, né? Eu estou usando o usuário da Megan aqui. Posso clicar e remover o Mário. Posso ter mais do que uma pessoa atribuída. Então, a Adele e Megan estão trabalhando aqui, né? Tem o Pet, está trabalhando aqui junto com a Adele. E no vídeo de dia dos pais, nós temos aqui a Adele e Megan. Ok. Bom, tarefa, né? A nossa tarefa, você pode clicar em cima da tarefa e agora a gente vai navegar por alguns atributos. Quem perguntou ontem, né? O pessoal falou, ah, eu poderia utilizar aqui os rótulos para colocar a prioridade? Poderia, mas é que não é necessário. Por quê? Porque já tem prioridade aqui, ó. Então, aqui tem prioridade. Urgente, importante, média ou baixa. Aí você não precisa gastar o rótulo com isso, tá? Então, se você quiser, você pode vir aqui e colocar qual é a prioridade de cada tarefa. Isso aqui é urgente. Aí ele aparece ali, né? Essa aqui é importante. Olha, aparece aqui. Essas duas aqui são médias. Ok. Então, eu já tenho a prioridade dela. Certo? Clica na tarefa novamente. Então, nós temos o progresso. Se ela foi iniciada ou se ela está em andamento, né? Não iniciada ou concluída. Então, eu vou colocar aqui como não iniciada. Eu posso colocar uma data de início e uma data de término, porque isso vai criar um calendário para a gente. Certo? Então, 11 do 10. Previsão de terminar 22 do 10. Posso colocar anotações aqui, né? Então, campanha de prevenção acidentes. Consultar a CIPA e também recursos humanos. Pronto. Então, eu coloquei aqui uma informação da minha tarefa. Campanha de prevenção acidentes. Consultar a CIPA e também consultar os recursos humanos. Legal? Aí tem uma coisa muito bacana aqui que nós podemos adicionar uma lista de verificação. Então, para fazer essa campanha de prevenção de acidentes, a gente precisa levantar levantar informações sobre acidentes. planejar o workshop com o público. Agendar o workshop. Divulgar o workshop. Enfim, poderia colocar aqui as nossas subatividades. E essas subatividades também podem ser mostradas no cartão. Ou seja, agora, olha como é que ficou o nosso cartãozinho lá. Nós temos aqui a campanha de prevenção aos acidentes e as suas subtarefas. Levantar informações sobre o acidente e tudo mais. Tá bom? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui na nossa tarefa? Atributos da tarefa. Então, colocamos a lista de verificação. A gente ainda pode adicionar anexos e pode conversar. Posso dizer aqui, né? Por exemplo, poderia falar, Mário, por favor, revisar o rascunho do contrato. Pronto. Então, eu posso enviar aqui essa mensagem, adicionar o Mário aqui, por exemplo, para ele receber informações dessa tarefa. E o comentário fica aqui. Eu posso me logar como Mário e então vou poder responder e atualizar essa tarefa. A outra coisa que eu consigo fazer é adicionar um anexo. Então, aqui, adicionar um anexo dos arquivos da equipe. Lembra que a gente falou sobre arquivos lá no primeiro dia? Eu não criei arquivos aqui ainda para a equipe de marketing. Vamos lá criar arquivos. Onde que eu crio arquivos? Lá em cima nos três pontinhos. Arquivos. Aí, aqui, eu tenho a biblioteca de documentos. Então, na biblioteca de documentos da nossa equipe de marketing, eu não vou utilizar nenhum modelo do SharePoint aqui por enquanto, quero só a nossa biblioteca. Eu vou criar aqui um rascunhos dois em revisão. Aí, você vai ter que definir um modo de trabalho para você e sua equipe. Em revisão. E três aqui para publicação. Publicar. Vou colocar só publicar. Vou colocar um quatro aqui publicados. Digamos lá que fosse campanha publicada. Ok? Bom, então, aqui dentro, quando a gente começa aquela nossa campanha, a gente poderia colocar uma pastinha aqui, né? Então, essa pastinha vai ser a campanha de prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. Então, tanto você pode seguir esse modelo, já vou te mostrar as duas diferenças, né? mas tanto você pode seguir esse modelo de ter as fases ali como as primeiras pastas e dentro dela os projetos ou campanhas. E aí, você fazer as modificações, você vai ter que mover a pasta, como vou te mostrar, quanto você pode colocar as campanhas e ela nascer com as fases dentro da campanha. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que eu fiz? Está em rascunho a campanha de prevenção de acidentes. Eu vou criar dois arquivos aqui, tá? Só para dizer aqui que tem um briefing. A gente vai ter uma interação sobre arquivos nas nossas próximas aulas também, mas eu vou colocar o nome dele aqui. Briefing inicial da campanha. Poderia escrever alguma coisa aqui, né? E fecho. Ele vai renomear já já aqui para o briefing da campanha. E vou criar uma pasta do Excel. colocar qualquer coisa aqui também. E esta minha pasta, ela vai se chamar orçamento inicial. Então, aqui eu tenho dois arquivos, olha, briefing inicial e o nosso orçamento inicial aqui dessa campanha, ok? Lá do nosso projeto. E agora eu posso ir lá nas tarefas, campanha de prevenção de acidentes, adicionar anexas. adicionar anexo dos arquivos da equipe. Agora as nossas pastas estão aqui, Adicionar um anexo aqui a partir da equipe. Rascunho, campanha de prevenção de acidentes, brief inicial, pronto, coloquei ele aqui. Poderia colocar outro também. Campanha orçamento inicial, então tem mais do que um arquivo aqui. Poderia até mostrar o conteúdo aqui do nosso arquivo e pronto. Então, olha só, agora nós temos aqui o arquivo, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo já já, se for um PowerPoint, um Excel, enfim, um Word, ele vai mostrar aqui o conteúdo. E aí a gente pode ir trabalhando esta nossa campanha. Então, digamos que a gente já fez algumas coisas aqui de concepção. A gente pode mover para a criação, né? Colocar essa nossa tarefa em andamento. Se for o caso, você adiciona mais arquivos ou remove arquivos para dizer aquilo que está sendo utilizado naquele momento da sua tarefa, tá? Clica na tarefa, concluir mais algumas coisas, por exemplo, avança na sua tarefa e assim por diante. Até você concluir todos os itens, fazer a publicação e aí sim concluir a sua tarefa, né? Então, você clica ali na nossa tarefa e agora conclui a tarefa aqui, ok? Então, você pode atualizar a tarefa e fazer o andamento dessa nossa tarefa aqui dentro do seu quadro, tá? Do seu quadro junto com a sua equipe. É uma possibilidade de que você faça essa atualização, como eu falei. Vamos pegar um outro tipo de equipe aqui para a gente ver novas formas de fazer isso, tá? Fizemos isso para a nossa equipe de marketing. Vamos fazer isso para o nosso projeto da nova fábrica? Então, aqui a gente tem tarefas, né? E uma outra maneira que você pode utilizar, aí fica seu critério de novo, é uma forma de trabalho, né? Você precisa definir o melhor modo de trabalho junto com seus colegas. Às vezes, a gente cria um checklist dentro da tarefa e aí a gente expande esse checklist para que cada subtarefa se torne uma nova tarefa. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso aqui. Imagina aqui, estimativas de materiais. Bom, aqui eu tenho que estimar, por exemplo, tenho que estimar material, bom, estimar tubulação. estimar estrutura metálica, estimar, enfim, equipamentos. Bom, então, aqui você tem as suas subtarefas, olha lá. Só que quando você quiser transformar uma subtarefa em uma tarefa, você pode fazer isso. Basta você vir aqui e clicar na tarefa. Lá na sua subtarefa, aqui do ladinho direito, tem uma setinha. isso aqui promove a tarefa. Então, agora elas mesmas viraram tarefas, olha aqui. Estimar a estrutura metálica e estimar a tubulação. Qual é a vantagem ou desvantagem de você fazer isso? É que se eu tiver uma tarefa estimar materiais e as subtarefas lá dentro, pode ser que tenha muita gente trabalhando nisso, né? Então, vai ter uma, duas, três, sabe-se lá quantas pessoas vão estar trabalhando aqui na sua tarefa de estimativa. E se eu dividir em tarefas, aí eu posso ter uma única pessoa. Então, aqui eu não adicionei as pessoas ainda, né? Naquele nosso plano de ontem. Vamos colocar mais gente aqui. Então, o Alex, vamos colocar mais umas pessoas aqui, Mário. Pronto. Então, em vez de, presta atenção, né? Em vez de eu ter nas estimativas de materiais, Mário, João, José, Maria, eu vou colocar só o Mário, que é o responsável pelas estimativas, né? Mas aí, nas subtarefas, eu posso promover a subtarefa. Então, as estimativas estão aqui. Posso promover essas subtarefas que estão aqui e colocar uma pessoa responsável por cada uma delas. Então, é uma maneira, tá? Tome cuidado para você não perder a rastreabilidade, porque agora, nesse momento, você deve estar se preocupando aí com uma outra coisa que muita gente me pergunta, né? Muita gente fala, pô, o Mário, mas agora, como é que eu sei que a tarefa estimar equipamentos é uma tarefa filha da tarefa estimar materiais? E a resposta é você não sabe. Então, não existe rastreabilidade de tarefas e links aqui dentro do Planner. Então, se você optar por fazer isso que eu te mostrei agora, de criar uma lista de tarefas, depois promover, as tarefas, você precisa tomar cuidado, porque não vai haver uma rastreabilidade. Diferente lá do Azure DevOps ou do Azure Boards. Lá no Azure DevOps, você, quando tem essas diferentes tipos de tarefas, você pode, inclusive, customizar lá os seus tipos de tarefa, né? Eu posso mostrar um pouco mais o DevOps aqui em outra oportunidade. Quem tiver interesse nisso, coloca aí também, pô, o Mário quer saber aí vantagens, benefícios, enfim. Mas você tem a possibilidade de criar outros itens lá e dentro daquele total de itens, você pode definir quais são as coisas que são criadas, né? Então, existem tipos de work items aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação aqui. Nossa, vou colocar aqui para a gente poder dar uma olhada, né? Então, a gente tem um board aqui também que tem todas as coisas e lá na hora que você vai criar você tem as opções. Se é uma melhoria, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você, né? Se é uma melhoria, então estas coisas aqui podem ser customizadas. Vou criar um tipo de tarefa que é épico, feature, funcionalidade, melhoria, tarefa, test case, bug, enfim. Se você quisesse dar outros nomes, né? Eu quero criar um quadro aqui de RH. Eu posso criar nova vaga, promoção, enfim, poderia criar coisas diferentes. E aqui sim eu consigo ter a rastreabilidade entre tarefa mãe, pai, filha, né? Entre um conjunto de tarefas e entre um conjunto de quadros também, tá? Então, também consigo ter isso sobre um conjunto de quadros. Se eu fosse criar isso para gestão, por exemplo, de recurso humano, se eu fosse criar isso para uma agência de marketing, eu poderia adaptar o processo, tá bom? O planner não vai conseguir fazer tudo isso, né? O meu objetivo aqui é você usar bem o planner, usar bem o Teams, mas também conhecer as limitações da ferramenta, né? Porque não adianta você querer utilizar o planner, por exemplo, para gerenciar o portfólio de CAPEX da sua organização. Por quê? Porque aí você até poderia ter todas as colunas, tá, pessoal? Poderia ter todas as colunas aqui e dar os nomes dos projetos, mas aí onde é que eu vou colocar o custo do projeto, né? Isso já me perguntaram, aí eu já tinha um pessoal que estava fazendo isso. Aí você entra aqui dentro do projeto, onde põe o custo? Só põe aqui na descrição, nas anotações. Mas aí isso não vai gerar um relatório para você, um Power BI, não vai gerar um status report para você. Agora, se a gente estiver fazendo isso lá no Project Online, ou se a gente estiver fazendo isso lá no Azure Boards, você vai poder criar um campo específico do tipo custo, né? Um campo específico do tipo custo ou dinheiro, em que lá naquele campo você vai lançar quanto que custa, quanto que foi de material permanente, quanto que foi de serviços, enfim, né? Eu vou mostrar isso para você nas próximas aulas, nas próximas semanas. Alguém tinha perguntado até sobre a gestão financeira. Então, tem a possibilidade da gente fazer integração do Project Online com o RP, fazer uma integração com o SAP, com o TOTS, com outros aqui, ou criar uma central de administração financeira de CAPEX, de portfólios, de projetos, aqui como estão nesses exemplos, que permite você controlar a ordem de serviço, você controlar pedido de compra, identificar em qual projeto que vai aquele determinado pedido de compra e assim por diante. Porém, estas coisas não estão presentes ali no Planner, tá? Então, o Planner é uma ferramenta muito bacana, intuitiva, não exige um grande treinamento, mas a gente precisa usá-lo da forma adequada aqui para não ter um monte de probleminhas aí, né? Vamos dizer, probleminhas, porque a gente está querendo fazer coisas que ele não faz, como essa rastreabilidade entre tarefas. Legal? Bom, vamos lá, vamos pegar uma outra equipe aqui nossa, né? Então, aqui eu mostrei para você o desmembramento de tarefas, estas aqui eram subtarefas, né? As três aqui eram subtarefas desta daqui, porém, não existe uma rastreabilidade, então, tome cuidado. Uma maneira que você pode fazer a rastreabilidade através das corzinhas dos rótulos fizer sentido para você, né? E aí você poderia colocar aqui um determinado nome e aí utilizar aquele rótulo para identificar as tarefas que talvez fossem filhas destas daqui. Uma outra coisa que você pode tentar é organizar colunas, talvez novas colunas aqui, para que você consiga pensar melhor o seu projeto. Mas as variáveis que a gente tem aqui para mexer no Planner, né? São colunas, igual eu te mostrei, Kanban ou Scrum que nós vimos na aula de ontem. Você tem os rótulos ou etiquetas, que é como se fosse uma transversal aqui, né? É uma forma de você entender, então, eu posso chegar aqui no Planner. Minha primeira coisa que eu posso mudar no Planner são as colunas. E aí eu posso definir se é to do, 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 se é fases, enfim, posso colocar o que eu quiser aqui. Então, colunas, em geral, essas colunas são fases ou etapas. Para você ir passando aqui de fases ou etapas. Mas tem gente também, tá, pessoal? Use a sua imaginação aí, o importante é você e a sua equipe chegarem a um acordo da melhor maneira que vocês querem trabalhar, tá? Mas tem gente que coloca aqui em vez de fase as áreas. Então, eu tenho um projeto e aí uma coluna se chama produção, o gerente de produção e todas as suas tarefas. Outra coluna se chama engenharia. Então, é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Eu já vou te dar uma dica para você pensar nisso já já, tá? Como você vai fazer. Então, pode ser fases ou etapas, pode ser áreas, pode ser outras coisas. A transversal aqui são os rótulos ou etiquetas. Então, aqueles rótulos, eles podem ser utilizados como categorias. Categorias é como se ele fosse uma transversal aqui. E aí eu posso combinar filtros e agrupamentos para facilitar a minha vida lá dentro do Planner, tá? Então, rótulos ou categorias poderia ser área, poderia ser tipo de projeto, poderia ser tamanho de projeto, né? Tamanho, tipo, categoria, tipo, categoria, seriam coisas que a gente poderia utilizar aqui, né? tamanho, tipo ou categoria permitiriam a gente ter uma nova forma de controlar aqui o nosso Planner, legal? Antes de fazer tudo isso, pessoal, uma última recomendação que você já sabe aí, né? Já bati bastante nisso aí em aulas anteriores, método versus ferramenta. A ferramenta é muito flexível, você aprendeu várias formas aqui de trabalhar, qual que é a melhor forma? Scrum, Kanban, colocar áreas, colocar o quê? Não consigo te dizer, você vai ter que definir a baseada em boas práticas, obviamente, mas padronizar isso junto com a sua equipe, a minha equipe usa Scrum, segue exatamente o que eu coloquei para você na aula anterior, backlog, sprint, tudo do Indone, vai dar certo, tá? Ah não, a minha equipe é uma equipe de manutenção, a gente usa um Kanban de fases, ok, defina o Kanban antes de usar o Planner, que aí você configura todo o quadro antes de você começar a trabalhar, porque também a gente pode ter modelos de quadro, que eu vou mostrar para você mais adiante nas aulas, a gente pode copiar um modelo de quadro, tá? Se você for utilizar fases, se você for utilizar áreas, tanto faz, mas chega a um acordo desse funcionamento, somente quando você tiver um acordo aqui, aí configure o seu quadro dessa maneira, não fica mudando não, tá? Configurar, olha, aqui a gente trabalha por sprint, backlog, sprint 1, 2, 3, tal, esses são os rótulos que a gente usa, a nossa forma de estimativa, assim por diante, fechou, aí você trabalha com a máxima eficiência aqui dentro da ferramenta, tá? Então, de tarefas, o que nós temos aqui é realmente a criação de tarefas, como mostrei para vocês, né? A gente pode criar aqui uma tarefa, um exemplo de tarefa, e na nossa tarefa a gente tem as opções de atribuir um responsável ou vários, a gente tem a possibilidade de colocar uma prioridade, podemos utilizar aquelas etiquetas, pode marcar mais do que uma, né, que alguém perguntou lá ontem, então, se tiver aí várias coisas aqui, se pode marcar, posso colocar anotações, então, uma descrição, algo que seja mais completo, listas de verificação, então, subtarefas, subtarefas, checklists aqui também, tá? Posso colocar subtarefas, checklists, atribuir pessoas, etiquetas ou rótulos, prioridade, data de início, data de término, qual é a coluna, o progresso, uma descrição, subtarefas aqui. E além disso, você consegue colocar anexos da nossa equipe, ele vai procurar lá na nossa pastinha aqui, né, essa aqui eu não coloquei nenhum arquivo por enquanto. E uma última coisa para a gente poder encerrar a aula de hoje, é que você pode mudar os atributos da tarefa, tá? Então, a tarefa começou, isso é uma coisa que você tem que combinar com a sua equipe, presta muita atenção nesse pedaço aqui, eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você também. Então, você vai combinar com a sua equipe, que no backlog, tem as pessoas aqui, vamos dizer que fosse, talvez aqui no backlog não faça tanto sentido, tem a sprint, vai ter uma só pessoa, ela vai acabar ali na sprint, né? Mas eu vou pegar o nosso equipe de marketing, então no site, aí tem aqui, por exemplo, a Megan está trabalhando, aí a Megan vem, coloca um arquivo aqui, trabalha naquele arquivo, e ela está lá trabalhando na tarefa. Aí ela já fez a concepção, aí ela passa para a criação, mas na criação, quem vai fazer não é a Megan, aí ela vem aqui, remove a Megan, e coloca a Dele. A Dele vai revisar o briefing, vai fazer outras atividades, vai mandar ali para frente, pode colocar uma outra pessoa, aqui na revisão vai ser, por exemplo, o Mário, tá? Então, à medida que você avançar a tarefa aqui, você pode também modificar os seus atributos, colocar mais arquivos, colocar mais conversas, colocar mais descrições, mudar a pessoa que está fazendo a tarefa, ou você pode fechar aquela tarefa e criar uma tarefa nova. Então, post do Dia das Mães, aqui a concepção, já foi feita a concepção do post do Dia das Mães. Aí eu posso fechar isso aqui e criar uma nova tarefa, né? A criação é Design e Fotos do Dia das Mães. Eu posso fechar ela aqui mesmo. Então, aqui também é modo de trabalho, tá bom, pessoal? Muita atenção para esse negócio aqui também, dá um zoom aqui do que eu fiz, né? Aqui também é modo de trabalho, tem gente que coloca as tarefas e fecha na própria coluna. Tem gente que avança as tarefas e fecha na última coluna de encerramento, ok? Então, são modos de trabalho e o Microsoft Planner permite essa flexibilidade, assim como o Microsoft Teams. Na próxima aula, a gente vai colocar tudo isso dentro do Teams e vamos dar uma olhada em relatórios. Nos relatórios, nós vamos ver os relatórios aqui do Planner, a possibilidade de criar um Power BI com vários Planners também e, mais uma vez, pensar nas limitações do Planner, se ele atende a necessidade, a complexidade da sua organização versus outras ferramentas que permitem criar dashboards ou ter um controle de segurança, de acesso e dados maior do que as funcionalidades do Planner, que aqui atendem bastante a gestão de tarefa, mas não permitem campos, criação de campos personalizados, não permitem linha de base, não permitem alguns tipos de coisas que podem ser importantes para você. Outras ferramentas fazem isso, ok? Bom, deixa aí o seu comentário, quem quiser saber mais sobre o DevOps, escreve aí para mim também, quero saber mais sobre o DevOps, sobre o SharePoint, sobre alguma dessas outras coisas que eu mencionei, são um pouco fora aí do nosso tópico, mas eu vou trazendo tópicos especiais aqui nas nossas próximas aulas para que seja algo realmente útil para você comparar, entender e utilizar adequadamente na sua organização. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.